E aí parceiros, beleza? Bem com vocês. A gente tá continuando aqui, ó. Rapaz, aqui ele vai fazer agora o... um tanque pra gente, né? Esse tanque aqui vai ser pra receber a água do... vai ser pra receber a água do... do poço artesiano. Ele tá cavando ali direitinho. A gente vai fazer um tanque aqui, mais ou menos, aqui de... quadrado aí, de 20 por 40, 40 por 40, mais ou menos aí o que der pra fazer. A gente tá recebendo a água do poço artesiano. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Aí o nosso parceiro ali tá... cavacando aqui. E aí Vamos lá. Vou cavar mais ou menos um quadrado aqui, ó. Grande aqui. A gente tá fazendo esse tanque aqui, galera. O poço artesiano vai ser curado aqui, ó. O rapaz da radiestesia, ele veio e marcou esse ponto aqui, ó. E o... vai ser bem por aqui, assim, ó. Nessas duas árvores aqui. E a gente vai fazer esse tanque aqui. Então a gente tá... Entrando mais pra lá um pouquinho, beleza? Então é isso aí, parceiros. Mostrando um pouquinho pra vocês aqui do serviço aqui, tá bom? E aí, parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó. Mais um dia. Na luta aqui do nosso terreno aqui, né? E... Mostrando aqui um pouquinho pra vocês aqui do... Onde vai ser o curral aqui, galera, ó. A gente vai fazer o curral aqui. Já levantamos algumas estacas ali. E a tarde eu acredito que a gente vai cobrir. Fé em Deus. E aqui o rapaz tá... Fazendo uma limpeza legal aqui. Pra... Recuperar o pasto, né? Aqui ficou um tempo abandonado aqui. Ficou um tempo abandonado. Aí não deu pra... É... O mato tomou conta do capim, né? Entendeu? Aí agora a gente tá... Dando uma limpadazinha aqui pra... Ficar mais bacana, né? Ficar um pouquinho mais bonito aqui. Pra tentar recuperar o pasto também, né? E aí... Tem umas graminhas ainda perdidas aqui, né? Um pasto aqui no meio aqui, ó. Aí limpando assim, logo, logo... Logo, logo... A grama vem com tudo aqui. É isso aí, parceiros. Peças a Deus, mexendo aqui na nossa terra já. Aí o Senhor nos ajudando logo, logo... A gente tá colocando um gadinho aqui dentro pra... Pra... Pra ficar engordando ele, né? Positivo? É isso aí, parceiros. Ah, aqui... Deixa eu mostrar aqui o tanque. Porque o rapaz já deu uma cavadinha aqui no tanque já, ó. Olha como que tá ficando aqui já. Mas aí o trator deu um probleminha. O trator aqui deu um probleminha no... Na pá, acho que não tá levantando a pá, né? Aí ele deu uma... Uma iniciada aqui, ó. Ele deu uma iniciada aqui. Aí depois a gente vai... Ele vai mexer, né? Vai consertar lá. E a gente vem aqui dar uma... Acabamento, né? Terminar, né? A gente vai terminar aqui. Positivo? É isso aí, parceiros. Graças a Deus. Mexendo aqui na nossa terra aqui. Um abraço aí. E logo, logo aí a gente vai mostrar mais algumas coisas aqui, tá bom? Abraço aí. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo aí, se o Senhor permitir aí. Tá bom? Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Ó, deixa eu falar só uma coisa rapidinho, né? É... É que eu não mostrei antes, rapaz. Mas... Tava pior do que aqui, ó. Tá vendo? Esse... Esse lado aqui, ó. Que tá... Bastante mato, né? Fechado. O capim se perdeu no meio. Tá vendo? O capim se perdeu no meio. Aí tá... Tá bem... Bem... Mas aqui tava feio, viu? Aqui nasceu o tal de jurema preta. A jurema preta aqui, rapaz. Acabou com tudo aqui, viu? Terrível, 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 terrível. Mas aí vamos dar uma limpadinha aqui pra ver se dá uma melhorada aqui, tá bom? Um abraço.